O grave bateu, o doce derreteu Os alarmes dispararam e os abertão desceu O baile tremeu, o menos louco era eu Quando o DJ soltou o pinto, as paredes tremeceu O grave bateu, o doce derreteu Os alarmes dispararam e os abertão desceu O baile tremeu, o menos louco era eu Quando o DJ soltou o pinto, as paredes tremeceu E as novinhas do baile jogando bumbum Era tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum E as novinhas do baile jogando pum-pum O grave bateu, o doce derreteu Os alarmes dispararam e os abertão desceu O baile tremeu, o menos louco era eu Quando o DJ soltou o pinto, as paredes tremeceu O grave bateu, o doce derreteu Os alarmes dispararam e os abertão desceu O baile tremeu, o menos louco era eu Quando o DJ soltou o pinto, as paredes tremeceu Era tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum E as novinhas do baile jogando pum-pum Era tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum E as novinhas do baile jogando pum-pum